Fala galera, beleza e vindo a mais um vídeo aqui no Ameba Cara, vocês perceberam como eu dei o nome do canal de Ameba Gamer pra Ameba? Calma aí que eu vou... não, é Então agora ao invés de falar, fala galera, beleza e vindo a mais um vídeo aqui no Ameba Falar só Ameba fica ruim, então eu vou falar assim Fala galera, beleza e vindo a mais um vídeo no meu canal e eu sou o Ameba Não sei, vamos experimentar, então vamos lá Fala galera, beleza e vindo a mais um vídeo no meu canal Eu sou o Ameba e hoje eu quero mostrar pra vocês e conversar um pouco com vocês A respeito da minha nova câmera, cara Que é a Sony Alpha 6300, essa belezura Eu tô um pouquinho resfriado, mas isso não vai atrapalhar no que a gente vai conversar no vídeo Eu vou tentar ser o mais breve possível pro vídeo não ficar longo E vamos direto ao ponto Por que que eu troquei de câmera? Por que que eu troquei a minha Canon T7i pela Sony Alpha 6300? Cara, tudo começou no YouTube, eu só tive vontade de... Não vim pro YouTube, eu sempre tive vontade de ser YouTuber Mas fazer vídeos no estilo mais filmmaker, mais bem editado por causa de um rapaz Que ele se chama André Piri Espero que um dia esse vídeo chegue nele Ele é uma puta de uma inspiração pra mim O cara manda muito, ele é fenomenal no que ele faz E ele sempre usou Sony Ou seja, a minha inspiração que eu acompanhei muito tempo Desde quando ele morava em Nova York Ele usava Sony, eu acostumei com o perfil de cor da Sony Com tudo da Sony E quando eu produzi os meus vídeos com a Canon era muito diferente Por mais que eu aprendesse, estudasse, nunca vai ficar igual o da Sony Não que o da Sony seja melhor ou pior Pra mim é melhor porque eu gosto mais Porém, a da Sony, vocês estão percebendo a diferença de cor? É como se ela tivesse um gostinho de Sony assim Eu não sei explicar Eu peguei essa câmera ontem, ontem de manhã E aí logo na tarde eu fui pra faculdade Então eu não tive tempo de usar ela Quando eu fui usar ela, tava à noite Eu só tinha meu quarto mais ou menos pra poder explorar ela Eu não consegui explorar ela Eu fiquei apavorado porque tudo que eu tava gravando tava chiado E eu pensei que a câmera tava estragada ou a lente Porque eu comprei tudo usado Apesar de que tá tudo aparentemente perfeito Eu fiquei pensando que tava estragado Mas eu mantive a paciência, mantive a calma Continuei estudando Ontem eu fiquei a tarde todinha e a noite todinha Vendo vídeo no YouTube sobre essa câmera, cara E aprender tutorial, enfim É assim que funciona a vida de quem mexe com isso E aí então, fui na faculdade hoje Voltei, voltei um pouco mais cedo Pra poder explorar a luz do sol, cara E aí ver o que eu conseguia fazer com isso E tô tendo resultados muito agradáveis Porém, ainda não cheguei onde eu quero chegar Mas eu tenho certeza que com essa câmera A gente vai chegar muito longe em relação à qualidade Eu vou aprender muito E vocês vão ter muito conteúdo bacana pra assistir Por causa dessa bichinha Eu ainda quero fazer vídeos em 4K Ou também fazer vídeos em 120 frames por segundo Pra poder meter um slow motion bonito, cara Fazer esse cabelo sacudir aqui Um rolei massa pra caramba Só que o que acontece? A gente ainda não tem o cartão apropriado Meu cartão ele só aguenta É 1080, 24 frames por segundo Até 60 frames por segundo ele aguenta Mas eu preciso de 120 frames Porque essa câmera me proporciona essa experiência Eu vou ter que comprar um cartão Vou ver se eu compro ele amanhã Sei lá, vou dar um jeito Eu tenho dinheiro Só não tenho tempo pra ir lá comprar Mas tá tudo ok E galera, o que aconteceu então? Peguei a câmera, não sabia fazer nada E eu comecei a explorar ela de todas as maneiras hoje E eu peguei e falei Quer saber? Vou testar o sol Vou sair de casa e começar a filmar E foi aí que eu fiz esse vídeo Que eu achei que ele ficou lindão Eu gostei muito, muito, muito do resultado Pra ser meu primeiro vídeo com essa câmera E eu vou deixar ele aqui pra vocês Verem um pouco É um minuto só, vamos lá Vem, vamos lá Então galera, esse vídeo como é que funcionou tudo? Eu saí daqui da porta da minha casa E comecei a gravar as flores Pra ver como é que era a experiência Porque o André, ele filma muito as flores O verde dele fica muito bonito Então eu decidi testar isso Pra ver se eu conseguiria chegar em alguma coisa parecida Entenda que eu não tô copiando o André Pili E até porque eu não consigo Com os equipamentos que ele tem, enfim Mas é uma referência As referências elas vão estar em tudo que eu faço Depois se vocês quiserem eu faço um vídeo Com as minhas referências de foto e vídeo Mas enfim, então eu tentei Comecei a sair fazendo as flores Depois eu vi ali o meu skate Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo misturando skate com flores E aí, ao mesmo tempo que eu fui filmando Eu também fui filmando o skate Fui filmando as flores E tentei fazer uma mistura com isso Ainda não consegui fazer o vídeo no skate Filma nas flores Porque não tinha o slow motion E eu passava rápido pelas plantas Se eu passasse devagar Ia ficar zoado Aí eu ia fazer o som desse vídeo O áudio desse vídeo, né? O que aconteceu? Não tava achando os efeitos sonoros que eu queria Então eu aproveitei Pra pegar Almei um segundo Então eu aproveitei pra pegar o zoom Que é esse gravador aqui Cara, esse gravador Ele é fenomenal Eu não sei se focou Mas enfim Com esse gravador eu consegui Ali eu coloco meu fone Eu consegui ouvir tudo que tava aparecendo nesse microfone Quando tu tava saindo esse microfone E consegui fazer uns sons Eu filmei um pouquinho Cagou o pró na minha boca Porque eu não achei o negócio da testa Olha aí Pra vocês verem aí Como é que foi Então eu fui mexendo ali nas coisas E fui vendo como é que ficava os sons Enfim É... Desse maneira eu consegui explorar bastante a sonoridade Desse vídeo que vocês viram Porque ficou uma coisa bem legalzinha E aí na hora que eu tava editando Ainda me veio umas frases legais Pra colocar Que eu achei que faria sentido Uma coisa que tava no meu coração E aí acabou que tudo virou Essa belezura que vocês viram aí Mas galera Basicamente é por isso O que mais vocês quiserem saber sobre a câmera Deixa aqui nos comentários Posso fazer um vídeo falando das vantagens e desvantagens Que eu fiz Se você gostou Deixa um like aqui pra mim Cara Se inscreve no canal Que tá tendo vídeo quase todo dia Se inscreve no canal Manda esse vídeo pra alguém Manda esse vídeo pra alguém E é isso, beleza? Se você se inscrever Lembra de ativar o sininho Pra você não perder o vídeo de amanhã Lembra disso, cara Pra você não perder o vídeo de amanhã Então Clica no sininho Clica no gostei E valeu Falou E fui!